A gente consegue, mas essa que eu vou dar agora também é muito legal. Olha só, no próximo sábado, abre as portas para o público, o Instituto Colasso Paulo, um novo centro de arte e educação aqui para a nossa capital, para o nosso estado, né? Hoje à tarde vai ter uma coletiva para a imprensa, mas a gente antecipe agora para vocês aqui, em primeira mão, o que vai ter nesse centro de arte, de cultura, de educação. Ai, Paulo Miller, mostra para a gente, olha que lindo! Ô, Márcia, só para deixar um gostinho aí para as pessoas poderem acompanhar tudo o que vai acontecer aqui no Instituto a partir do sábado. Por isso que a gente vai dar uma prévia, porque já tem exposição preparada aqui, tem uma exposição que vai ficar aberta até janeiro, aqui no Instituto. E olha, está linda, viu? A exposição está por aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com a curadora-chefe aqui, a Francine, a exposição Mais Humana, Arte do Brasil, de 1850 a 1930. E tem muita obra de arte por aqui, viu, Márcia? Como eu falei, vou chamar já direto a curadora-chefe, que é a Francine, que, gentilmente, já apresentou um pouquinho antes para a gente, a gente já conheceu um pouquinho, né, Francine? Antes de a gente falar do Instituto, vamos falar da exposição, né? Para a gente deixar as pessoas em casa com gostinho de, ah, quero ver, porque tem muita arte bacana aqui, né? Bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Sim, muita arte, basicamente muitas pinturas, duas esculturas. A exposição Mais Humana, Arte no Brasil, de 1850 a 1930, é uma exposição que reúne artistas brasileiros com produção no Brasil, estrangeiros, radicados ou também com produção no Brasil. E é uma exposição que reúne arte acadêmica, né, considerada acadêmica, e também o princípio das ideações do modernismo no Brasil. Aqui, já na entrada, a gente tem Vitor Pirelles, né? Isso, o nosso conterrâneo, né, nascido em desterro, temos várias produções do Vitor nessa exposição, e também de outro conterrâneo dele, Sebastião Fernandes, que a gente pode ver logo mais. Vamos andando por aqui para mostrar, viu, Márcia? Eu estava circulando antes com a Francine e com o Vieiro por aqui, porque o que o Vieiro vai mostrar para vocês aí, vai dar uma ideia, mais ou menos, de um grande centro de artes que a gente não está acostumado a ter aqui em Santa Catarina, e que agora a gente vai ter. Porque olha a beleza das obras que estão expostas por aqui, todas elas divididas por eixo, né, Francine? Isso, nós temos eixos sinalizados por cores das paredes, né? Eles estão reunidos por gêneros artísticos, que é uma produção de arte clássica, né? Então, aqui a gente tem o gênero dos retratos na parede amarela, os gêneros dos nus na parede rosa, e logo temos as cenas de costumes na parede azul clara, as paisagens nesse núcleo verde, e aqui em azul escuro, que é onde começa e também termina a exposição, nós temos umas proposições de leitura também para unificar toda essa proposta, né? Esse agrupamento de obras. Na parte de sábado, quem quiser reconhecer a exposição, é aqui no bairro Coqueiros, viu gente, na área continental de Florianópolis, bem na rua, na avenida principal aqui, é de graça, então é arte que a gente pode consumir de forma gratuita e mergulhar nesse universo, né, Francine? Mas eu queria que tu contasse um pouquinho a história do Instituto, porque o Instituto é uma história muito bacana, viu, Marcia? Porque é um casal que reúne há 40 anos vários materiais, várias obras, e agora vai colocar parte do acervo que eles reuniram durante essas quatro décadas à disposição de quem quer apreciar essa arte, né? Exatamente, Paulo. Aqui a gente tem parte da coleção do casal Giannini Marcelo Colasso Paulo, que foi constituída ao longo de 40 anos, essa coleção, então a gente tem uma grande, um agrupamento de obras do século XIX aqui, princípio do século XX, e esse casal vem idealizando essa ideia do Instituto há um bom tempo, e aqui a gente tem, então, a inauguração desse Instituto no sábado, que é um espaço que vai ser propulsor, além de colocar em mostras essa parte dessa coleção, também de, a partir dessa coleção, fazer uma proposta de arte e educação, né? Então, programas educativos, socioeducativos, culturais. E até para quem não conhece muito esse universo, não está muito mergulhado, é uma boa oportunidade para vir aqui e conhecer e se apaixonar também, né? Porque a gente aprecia as obras, às vezes, e cada um tem uma leitura diferente, né, né, Francine? Cada um olha para uma obra dessa, viu, Márcia? E tem uma leitura diferente. Então, aqui é o momento também de compartilhar esse tipo de informação. É possível, com certeza. Nós temos também aqui um programa de mediação, que a gente chama, né? Então, temos os arte-educadores que recebem o público e fazem a mediação, entre obra e o público que vem prestigiar, né? E nessa mediação, é, na verdade, uma provocação, né? O que você vê? Como que você vê? De que forma você entende o que está aqui? Não é nada... não é como te dizer, né, te ditar o que está aqui, de que forma, né? É também provocar, fazer com que você faça a sua reflexão, né? É um presente que Florianópolis ganha, né? Como eu estava falando, né? Que a gente está acostumado muito a ver esse tipo de exposição em grandes centros urbanos, né? Acho que é um presente para Florianópolis e é um presente para Santa Catarina. Com certeza. As reuniões de obras que estão aqui hoje são seu precedente, né? No sul de Santa Catarina, no sul do Brasil. E é um privilégio trabalhar com isso também. E acredito que vocês vão gostar muito. Então, para a gente encerrar, vamos reforçar o convite, né? Que horário que as pessoas vão poder estar aqui? Vai ser de segunda a sexta? Qual que é o horário de funcionamento? Segunda a sábado, da 1h30 e 6h30, entrada gratuita. E também, se quiserem agendar grupos para visitar, a gente tem um site que é o institutocolasciopaulo.com.br. Lá tem todas as informações. Vamos repetir o site, para assim? É institutocolasciopaulo.com.br. Perfeito. Obrigado pelas informações, viu? Então, está todo mundo convidado, viu? A gente, a partir de sábado, então, o Instituto vai ser inaugurado aqui. Para quem conhece um pouquinho Florianópolis, quem conhece Coqueiros, fica bem na frente do posto da Polícia Militar, na rua principal de Coqueiros, que é conhecida ali como a Rota Gastronômica aqui. Então, é fácil de achar, viu? Tem um local aqui para estacionar de forma bem tranquila, bem segura. Então, é bom vir para cá, é bom apreciar a arte e cultura sempre é viva, né, Marcia? Com certeza. Como você disse, é um presente para Florianópolis, é um presente para Santa Catarina. Que lindo isso. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigada, né? A gente tem que dizer obrigada a esse casal maravilhoso que teve essa ideia de compartilhar todo esse acervo, todas essas obras de arte com todos nós, de graça. Olha que coisa linda. Obrigada, Paulo Miller, por mostrar para a gente. Obrigada, André Vieiro, pelas imagens, Francine, pela entrevista. Muito bom. Coisa boa, trazer boas notícias. Obrigada, André Vieiro, pelas imagens.